Fala, bebê! Gente, é dia de jogo do Brasil! Estreia! 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 Estou muito ansiosa! Você está confiante? Eu estou, estreia é muito difícil, mas a verdade é que... Bota a nossa fotinho aí na tela em 2019 juntas no jogo do Brasil em Grenoble. Agora bota aqui. A gente juntos aqui agora. E nós estamos esperando o quê? A turma da CIMED, Carla, Juju e todo mundo. Sim. Por quê? O que eles vão fazer? Eles vão conhecer a nossa casinha. Essa aqui é a grande verdade. O que mais? A gente vai fazer um teste com vendas. Para saber se eles conhecem os produtos lá de tempo. Será? Que estão acompanhando a gente na viagem. Juju, seu emprego está na minha mão, hein? Ai, ai, ai. Vamos ver, agora... Se liga. Bora. Tava uma zoa na casa. Aí descobriram que eu ia receber visita na casa da CIMED. Olha aqui, ó. Arrumou a cama, varreu o chão. Tava uma maravilha. Parece que a gente entrou agora nesse motorhome. Se não se engano, a gente tem que primeiro falar o quê? Rolou uma faixinha. Rolou uma faixinha. Tava uma zona. A gente levantou aí e todo mundo fez assim. A Carla veio aqui hoje. Vamos limpar essa casa. Abrimos até as mesinhas, as cadeiras. A Marcela estava de joelhos, passando a escovinha, porque a Carla vinha. A galera precisa saber uma coisa curiosa. A gente veio com, tipo, seis malas. Ih, tem porta-mala. E aí a gente enfiou as roupas tudo ali nas gavetinhas e jogou as malas na cama da Marcela, que é aqui em cima. Olha aí o banheiro, ó. É bonitinho, ajeitadinho. Pode puxar a porta. Essa é isso. Eu já dormi muito. Sério? É animal. Mostra a nossa geladeira, que está equipada, pelo menos. Olha lá. A cerveja acabou hoje. Gente, nove da manhã estava bebendo cerveja hoje. Ela é muito cachaceira, gente. O que é isso? Aê! Que top. Deixa eu passar isso. Oi. Oi, bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Bem. Pode apertar, que é igual coração de mãe. Cabe todo mundo. Oi, meninas. Tudo bem? Invadindo a felicidade aqui. Tudo bem? É isso. A gente falou, meu, aproveita que a casa está limpa. Fizemos cama, varremos o chão. Aproveita pra caramba. Você sabe que a tomada só funciona quando está parada, ligada, tipo, no campo. No. Sim. Eu sou bem otimista, 3 a 0 Brasil hoje. 6 a 0. 6 a 0? Eu acho que você vai. É mesmo. Eu vou no 4 a 0. Eu vou no 4 a 1. 2 a 0. Não quero que tome igual, de jeito nenhum. Para uma fechadinha assim. Chegou a hora. Estamos no clima. Começou a garoinha. Eu vou o quê? Ganhar esse joguinho. Em busca da primeira colocação do grupo. Prança. Se liga que aqui é brazupá. Nossa, os caras levam a nós na porta. Você pode usar o inglês ou você pode ir lá. Você pode ir lá. Obrigado. O que ele falou? Traduz-a aí pra nós. Ele falou o seguinte, que a gente pode pegar o lift, que é o elevador, até o level 4 ou ir de escadas. Está voando no inglês. Bote aqui. Diga oi, Brasil! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Oi, Brasil! Vamos lá! Põe a sua espalha, por favor, não põe-a muito rápido. Para que você possa tirar a casa e levar a casa com você como um souvenir. Obrigado! E esse é o seu alimento corporativo para esse evento. Obrigado! TANANÉ! Comida, comida, comida! A foto da Alessandra comendo. Comida, 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 comida. O atún e o salmão estão divinos. Ele é brasileiro! É! Ele é que vai alimentar a gente hoje. Está deliciais. Está muito bom. Mas a gente pode experimentar também os tacos. Você quer? Invasão, invasão, invasão! Vamos! 1 a 0, tem que jogar aqui, palmeiras. Sai do lado do adeiro do clube. Calmeiras. Sai do lado do clube! Calmeiras, sai do lado do clube. Qual é a China? Tá com o hino do Brasil, ela! No palmeiras. A Arinha faz gol! Palmeiras. O Brasil ganha. Vitória no palmeiras. Jovem do Brasil juntinha. Já vai Arinha. bom 25 minutos no primeiro tempo mas é esperado né na verdade quem corre no fim o palmeiras e fala aqui para o vídeo que você tinha falado dar isso que eu vou usar ele vai ter que atuar a nossa bola vai te cobrar eu posso eu posso eu posso eu posso o que é gata gol do palmeiras 3 a 0 bruxo almeiras eu não aguento mais juro não aguento mais 4 a 0 para o brasil do palmeiras 4 a 0 brasil para o palmeiras quem fez os gols o palmeiras ari ari bia ari marta está em campo a melhor do mundo esqueça se a marca de um gol que acontece o recorde entre homens e mulheres a primeira jogadora no mundo da história no século em todos os séculos em todos os diversos dos mundos a matar em seis copas diferentes demais estamos na zona miss de um pulinho aqui para conferir as entrevistas de perto a gente consegue dar um alô pra ari e gritar 4 a 0 com a gente chegou e ficou trancada para fora agora tá levando a gente até o nosso querido motorhome bom agora sim chegamos na nossa casa eu vou dar o que uma vitamina lavitan eu escolhi a detox para a lu porque ela tem várias coisinhas aqui vai ajudar a gente a aguentar o tranco porque se sabe né não para então a seleção vai jogar já já e a gente tem que se cuidar certo que soninho não tinha para dormir ó vou deixar de solver eu adoro detox ele vai dar aquela limpadinha para acordar amanhã super bem para começar meu dia e continuar nossa maratona então ó saúde para vocês aí o que tá sobrando e aí e aí e aí e aí